Hoje temos um TVC Empresa mais do que especial e vamos para Alto Oeste Veículos, onde olha só que penteado bonito de Dona Mari Verdã, que roupa bonita da Dona Mari Verdã. A senhora está comprando um carro zero aí na Alto Oeste, Mari? Bom dia. Muito bom dia, Israel Espíndola. Bom dia para a nossa audiência do TVC Agora, nesta quinta-feira mais que especial. Israel, respondendo a sua pergunta, ainda não. Ainda não estou adquirindo o meu veículo aqui na Alto Oeste Chevrolet, mas olha, se eu te contar quais são os próximos planos, você vai ficar chocado, viu? Porque aqui na Alto Oeste você já sabe, o Três Lagoense já sabe, né? Tem vários modelos para todo, assim ó, para a família, para o jovem, enfim. Mas não é disso que a gente vai falar hoje não, viu? Hoje nós vamos falar de um dia muito especial, mas antes deixa eu te contar uma história. Porque imagine você ter um Chevrolet na sua casa, certo? Você comprou um Chevrolet, você tem um Chevrolet. E claro que a gente sabe, né? Que a revisão, ela tem que ser feita no local exato. Quem tem um Chevrolet, quem tem carro aí, sabe que a gente tem, né? Que fazer a revisão no local exato. Tudo bem, Israel. Agora você imagine você com o seu Chevrolet na sua garagem, fazendo a sua revisão. E claro, com vantagem. Por quê? Aqui na Chevrolet você tem a vantagem. Você, cliente Chevrolet, vem fazer aqui a sua revisão aqui na Alto Oeste Chevrolet de Três Lagoas. Todo cliente que faz esse serviço, ele ganha um número. É um número da sorte. E esse número da sorte, meu amigo, você sabe, né? Pois é, que atrás de mim tem um Onix 2025. Eu, Mari Verdun, estou do lado. Eu estou até tremendo de nervoso, sabe por quê? Eu estou do lado do grande ganhador desse Onix aqui, seu Manuel, que é traslagoense, que sim, faz a revisão da sua tracker aqui na Alto Oeste Chevrolet. E ele teve o número da sorte. Por falar em sorte, Israel, você sabe que eu já estou na mesma paleta de cores aqui do seu Manuel, né? Então a sorte está chegando. Agora, seu Manuel, primeiramente, parabéns. Obrigado. Parabéns por essa conquista. Parabéns por ser família Chevrolet, né? Alto Oeste Chevrolet. Eu desejo já de início que o senhor faça um bom uso. Mas eu quero saber, como que está esse coraçãozinho aqui? Nosso coração está batendo a mil. É uma satisfação muito grande. Eu acho que junta a felicidade com a emoção de ter ganho esse carro. E eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz. A minha família está muito feliz. Eu acho que foi uma grande conquista nossa e um grande prêmio, assim, de coração mesmo. A gente agradece a Chevrolet por essa conquista. A gente não acreditou que poderia estar ganho, né? Isso daí. Mas quando eu recebi a comunicação, eu fiquei muito feliz e ansioso em receber esse prêmio. Não, mas... Olha... Está na mão, gente. Está aqui na mão dele a chave do carrão. Eu acho que é isso. Tem que confiar e acreditar que um dia dá certo. Ou seja, o patrimônio seu tem que ser cuidado. E eu acho que fazer a revisão nos períodos certos e no local ideal é a melhor saída. Olha, gente. Isso mesmo. Mas agora, seu Manuel, deixa eu te falar uma coisa. Eu trabalho lá no Grupo RCN e sempre quando a gente liga para alguém falando que a gente tem um prêmio para entregar, as pessoas falam assim, não, não é possível. O senhor acreditou logo de cara ou o senhor falou assim, meu Deus, o que está acontecendo? Será? Não, a princípio eu não acreditei de forma nenhuma. Porque eu recebi uma ligação, eu estava em viagem. Aí alguém me falou que eu tinha ganhado um prêmio, que eu tinha que mandar documentos para lá. Assim, a princípio eu não acreditei. Mas eu liguei para o rapaz que vendeu o carro para mim, o Bruno, aqui da Chevrolet. E ele confirmou para mim que realmente eu tinha ganhado o prêmio, mas ele não confirmou qual era o prêmio. Poderia ser qualquer outra coisa, uma TV, um celular. Então eu fiquei naquela. Falei, o que será que eu ganhei? Mas quando eu recebi a ligação e vi que era um carro, a felicidade tomou conta de mim. Olha isso, gente, imagina. Agora o Bruno, eu vou até conversar com ele já já, porque olha, ele liga. Ele fala, olha, você ganhou um prêmio, seu coração já está... Gente, ganhou um prêmio. Eu, se eu achar cinco reais ali na rua, Israel, eu vou ficar felizassa da vida. Agora, oi, seu Manuel, tudo bem? O senhor ganhou um prêmio. Tá ok. Agora, seu Manuel, o senhor ganhou um carro, um Onix 2025, zero quilômetro, por simplesmente, por simplesmente confiar no trabalho da Chevrolet. Exatamente. E, ó, eu já desejo, assim, para o senhor, que continue sendo Chevrolet, porque o senhor sabe a vantagem, não só de ganhar um prêmio, mas o senhor sabe a vantagem de ter um carro na sua garagem, um carro Chevrolet. E, também, queria que o senhor deixasse um recadinho para as pessoas que é cliente Chevrolet, mas que não faz a revisão aqui. A importância de fazer a revisão aqui na Alto Aeste Chevrolet. Eu acho que o importante é que, se você tem um patrimônio e quer cuidar do seu patrimônio, a melhor forma é seguir sempre as orientações do fornecedor, do cliente, ou seja, faça a revisão na concessionária, na indicada, que é a melhor forma de você garantir o seu patrimônio. E concorrer, de repente, um prêmio, ganhar um carro zero e sair contemplado no final do ano. É o seu recado. Gente, é um carro muito lindo. Já, já, nós vamos mostrar para vocês, mas eu quero falar aqui, também, com a Natália Egídio. Ela que veio direto de São Caetano do Sul, diretamente da fábrica da Chevrolet, para entregar, fazer a entrega, também, desse carrão. E, olha, Natália, seja muito bem-vinda à nossa cidade. Muito obrigada, né, por deixar a gente, nós, da TVC, do Grupo RCN, fazer parte desse momento. E qual é a sensação de entregar um carro zero quilômetro para os seus clientes? É fantástico, né? Muito bom dia. Obrigada a todos. Parabéns ao seu Emanuel. Muitas felicitações aí com o novo prêmio. E é muito gratificante conseguir reconhecer um cliente que é assíduo à marca, que realmente segue as orientações da concessionária e traz o veículo para revisão dentro da concessionária. A gente sabe, de fato, a importância disso, como bem enfatizou o seu Emanuel. Então, é super gratificante para nós, como General Motors. E aproveito para dizer que a promoção que o seu Emanuel ganhou já se encerrou, que é a clínica de serviços. Mas a gente tem hoje a promoção do serviço premiado Chevrolet. Então, todo mundo que tem um carro Chevrolet pode ganhar vale-compras na hora, na hora de fazer a sua revisão ou qualquer serviço na oficina. E também concorre a um carro no final. Então, outubro inteiro está aí com uma possibilidade de ganho, pessoal. De repente, eu venho de novo aqui para Três Lagoas, quem sabe? E será muito bem-vinda. Você está vendo, Israel? Você aí do outro lado da telinha está vendo que a sorte está aqui em Três Lagoas. O seu Emanuel já abriu a porteira aqui para ganhar esse carrão com essa sorte. E não pode ser diferente com você desde que você seja um cliente Chevrolet, que você venha aqui fazer o serviço. Eu tenho certeza que a sorte bate na porta de quem acredita. E o melhor, de quem anda ali no caminho certo. Agora, Israel, se você me permite, acho que nós temos um minutinho ainda. Eu quero falar com o Bruno Rosendo. Você sabe por quê? Eu quero saber como que foi de perto essa ligação para o seu Emanuel e a entrega para ele. Bruno, deixa eu ficar aqui do ladinho de vocês para perguntar. Ô, Bruno, que emoção, hein? Bom dia. Bom dia, pessoal. É muita felicidade. Muita mesmo. Quando eu fiquei sabendo que era o senhor Emanuel, óbvio que qualquer cliente nosso que ganhasse um prêmio, a gente ia ficar muito feliz. Mas quando eu fiquei sabendo que era um cliente meu, que é um cliente que, além de ser meu cliente, se tornou um amigo, que eu já fui na residência dele por algumas vezes, inclusive, já... Enfim, é um relacionamento aí de alguns anos. Quando eu fiquei sabendo que era o senhor Emanuel, eu fiquei tão feliz, acho que tão feliz quanto ele que ganhou um veículo. Ele sabe. Acho que ele sentiu emoção no dia que eu liguei para ele. E eu falei para ele, falei, Emanuel, eu não posso, eu não sei o que é ainda. Eu já sabia que ele tinha ganho um carro. Desde o primeiro contato, eu já sabia que era ele. E quando ele me ligou, falando que a fábrica, que estavam ligando o DDD11, ele estava um pouco preocupado. Aí eu acalmei ele, falei, pode mandar a documentação, você sim ganhou alguma coisa. Naquele momento eu já estava muito feliz, mas ele vai lembrar. Ele trabalha no Sul. E um dia eu liguei para ele e falei, Cara, você ganhou um prêmio muito legal. Eu estou muito feliz, que é você. Estou muito feliz mesmo. Acho que eu estou tão feliz quanto você. Para mim, a felicidade é imensa, imensa mesmo. Em saber que um cliente nosso aqui de Três Lagoas, que ganhou, a nossa cidade é uma cidade maravilhosa. Só tem pessoas maravilhosas. E que bom que a sorte bateu aqui para o nosso lado, que mandou um carro novo igual esse para o seu Emanuel. Para a gente, a gente fica muito feliz e só incentiva ainda mais. Você que tem o seu Chevrolet, faça as revisões aqui com a gente. Você sempre vai concorrer prêmios. Você que não tem um Chevrolet, vem aqui, compre o seu Chevrolet, adquira o seu Chevrolet que você vai ter aí a possibilidade de muitos ganhos e também fazer grandes amigos para o resto da vida, que eu tenho certeza que o Manuel é um cliente, amigo aí, que eu vou levar por muitos e muitos anos. Exatamente. É aquilo que a gente sempre fala, né? Não é apenas a compra de um carro. É a realização de um sonho, né? É a amizade que começa, a parceria. Até porque o carro, eu sempre falo que ele é um filho, ele faz parte da família. E como não escolher Chevrolet para fazer parte da sua família? Então, olha só, aqui em Tras Lagoas, Alto Oeste Chevrolet. Aqui já estou ao meu lado o seu Manuel, Natália, Bruno. A senhora é a esposa? Esposa. Meu nome é Márcia. É a sortuda também. E você? Como que é o seu nome? Eduardo. E o Eduardo também está aqui. Então, olha só, família toda reunida para fazer a entrega desse presentão. E antes de terminar, para você ficar com água na boca, Ricardo, vem aqui. Vamos conhecer um pouquinho do ônix. Seu Manuel, pode entrar lá dentro do seu carro, mostrar um pouquinho para a gente desse presentão que é a Alto Oeste Chevrolet, que a Chevrolet proporciona para você, cliente. Olha só que carro maravilhoso. Espaçoso, com design incrível, que você pode aí pegar a estrada. Você que vai, que gosta de viajar, é um carro confortável, né? Que dá para você levar sua família também. Olha o sorrisão do seu Manuel. Olha o sorrisão. Dá uma buzinadinha aí, seu Manuel, para a gente saber a potência da Chevrolet. E olha, Israel, termino por aqui. Encerro aqui com o seu Manuel, com toda a equipe aqui da Alto Oeste Chevrolet. E as meninas também, que estão aqui sempre prontas para atender você, treslagoense, para adquirir aí o seu automóvel. E olha, eu estou só dando uma passeada aqui. Tem muitos modelos que você vai adorar, viu? Israel Espíndola é com você. Já, já eu chego aí. E aí E aí E aí E aí